Quando você entender que ninguém é seu, é apenas a sua vez, você nunca mais sofre na sua vida. Ninguém é seu. Ah, mas eu te amo. Amo a porra nenhuma. Tá, mano. Ah, mas eu te quero demais. Você tá querendo agora. Daqui a pouco, talvez não. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Você nem sabe até quando sua vida vai durar. Então, vamos parar de parçada. Quando você entender que ninguém é seu, as pessoas falam, te amam, esses bagulho, mas é determinado. A vida é muito louca, rapaziada. Às vezes você tá com vontade, você olha pra mim e fala, caralho, gostosa. Vem a outra, mais gostosa. Aí você quer a outra. Aí vem um cara, puta cara lindo. Aí vem outro, mais lindo. Você quer o outro. Aí você olha pra você e fala, eu sou uma kenga? Não. É a vida. Então é só sua vez. Então você aproveita o seu momento. Ah, mas é pau. Então é quibe. É pistolada, é pistolada. Não vai nessa de, ai, essa pessoa aqui. Não, você não vai sofrer mais. Você não vai se apegar mais. Você pode até curtir ali, mas você vai entender que aquilo lá pode acabar com que é medo. Porque não é seu. É só sua vez. Faz um próximo. Ou talvez você já tá sendo próximo de uma vida de um outro que já foi atual, que hoje é próximo, que hoje é nunca.